No vídeo de hoje eu vou te mostrar três sites para trabalhar em casa pela internet e fazer pelo menos 500 reais por semana de renda extra. Isso te ajudaria de alguma forma? Então, vem comigo para a gente descobrir juntos que sites são esses. Fala pessoal, eu sou Elisa Miranda e aqui no canal você encontra oportunidades para trabalhar em casa pela internet. Estou aqui para sempre te mostrar novas possibilidades para te ajudar a fazer uma renda a mais. Então, se você tem o sonho de trabalhar em home office, deixa seu like nesse vídeo para eu saber que você gosta desse tipo de assunto. E também se inscreve aqui no canal com o sininho ativado. É um prazer ter você aqui como inscrito do canal. Aproveita e já comenta aqui embaixo, quero trabalhar em casa, para eu saber que você tem o sonho de trabalhar em casa pela internet e assim a gente pode continuar conversando sobre isso. Antes de continuar, quero falar com você do aplicativo da Nomad. A Nomad é uma conta global, aceita em mais de 180 países, sem taxa de manutenção, sem taxa de corretagem. Você pode investir a partir de um dólar na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. É só usar o cupom ELISA20. Assim você ganha até 20 dólares na sua primeira operação de câmbio. O link vai estar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Fazendo 500 reais por semana já é uma boa renda extra, né? Isso dá em torno de 2 mil reais por mês. E pode até se tornar sua fonte de renda principal esses três sites que eu vou falar agora para vocês. O primeiro deles é o 99designs. Como o próprio nome já diz, esse é um site voltado para designs. Então se você é um design, esse é um excelente site para você, porque você consegue encontrar vários trabalhos interessantes aqui dentro. Eu quis trazer essa opção de site para trabalhar e ganhar dinheiro porque sempre recebo várias propostas de pessoas que me procuram para fazer trabalhos de design nas minhas plataformas e também nas minhas redes sociais, como aqui no YouTube e lá no Instagram. Então eu imagino que tem muitos designs aqui que me seguem, que me acompanham e que vão gostar de trabalhar também nesse site, porque assim vão ter acesso a mais trabalhos. E mesmo que você não saiba fazer design, saiba que qualquer pessoa hoje em dia pode fazer e aprender a trabalhar dessa forma. Tem tutoriais aqui no YouTube que ensinam, tem cursos gratuitos e pagos, tem o próprio Canva, que é uma excelente ferramenta para isso. Então se você já tem certa familiaridade com o Canva, isso vai te ajudar muito, porque já é meio caminho andado. Ali você consegue tanto aprender quanto aperfeiçoar o seu trabalho. Então hoje em dia está bem mais fácil aprender uma profissão. Até porque para se tornar um design, você não precisa de faculdade para se consolidar nessa profissão e encontrar bons trabalhos. Claro que se você quiser fazer, não há problema nenhum nisso. Mas não é obrigatório. E olha só, vou mostrar para vocês aqui como que é esse site. Essa aqui é a tela inicial dele. E aqui dentro você consegue desenvolver logotipos, banners, capas de vídeos para o YouTube, artes para sites, para redes sociais e muito mais. E como que funciona? Você pode postar o seu portfólio aqui dentro, voltado para um segmento específico. Que pode ser, por exemplo, criar capas de vídeos para o YouTube. As empresas vão ver e podem te escolher. Daí, a partir daí, vocês podem fechar um negócio. E hoje em dia, é muito mais fácil a contratação ser dessa forma. Contratar freelancers. Antigamente, eles contratavam uma pessoa CLT, carteira assinada, para poder fazer esse tipo de trabalho. Hoje, contratar um freelancer é muito mais fácil, muito mais prático. Precisou? Então vai lá e contrata o freelancer. Daí, aquele problema da empresa já é resolvido rapidamente por meio do freelancer. E aí, você vai clicar aqui em fazer login. E você vai entrar com sua conta Google, conta Apple. Ou então, você vai criar uma conta do zero. Tá vendo aqui embaixo? Criar uma conta. Aí, você vai colocar aqui o seu nome, seu sobrenome, seu endereço de e-mail, uma senha e vai criar a sua conta aqui dentro. O próximo site é voltado para quem gosta de escrever. O nome dele é Meu Redator. Esse site, ele liga os donos de diversos sites aos redatores. Por exemplo, eu tenho alguns sites e eu sempre preciso aqui de redatores. Então, é justamente isso que esse site faz. Conecta redatores aos donos de site. E o bom é que nesse site, você consegue cadastrar seu portfólio de maneira gratuita. Você se cadastra aqui dentro, escolhe o tema que você quer fazer, vai criar o artigo para o site que quer te contratar, e assim, vocês conseguem fechar negócio. E você pode escrever artigos sobre qualquer assunto que você tenha interesse. Notícias, finanças, gastronomia e por aí vai. O legal é que aqui dentro do site Meu Redator, eles te ensinam a melhorar os seus textos e também tem manual de ortografia. É muito bom. Vou mostrar para vocês agora, olha só. Nessa parte aqui embaixo, mostra se você é um cliente, se você quer trabalhar com eles como um freelancer ou quer se tornar um parceiro deles. E aí, essa aqui é a tela inicial. Se você quiser trabalhar, que é o nosso caso aqui, como freelancer, você vai clicar bem aqui, trabalhe conosco. Daí, eles respondem como ser um redator freelancer na plataforma. Tem várias perguntas aqui que pode ser uma das dúvidas que você tenha e você pode clicar aqui, que tem a resposta dessa pergunta. Como você vai fazer? Você vai entrar aqui, cadastre-se como redator clicando no topo do site. Então, você vai clicar bem aqui, sou redator, vai criar uma conta gratuita e aqui você vai colocar seu nome, e-mail, senha e vai se cadastrar como redator freelancer. O cadastro aqui dentro do meu redator, ele é muito simples, muito fácil. Basta você colocar um e-mail de fácil acesso. Aí, eles vão te mandar um e-mail. Você vai lá, clica em confirmar e pronto. Já tá cadastrado aqui no site do meu redator. Nessa opção aqui, ó, aprenda, você coloca o mouse em cima e aqui você observa que tem cursos de oficinas, manual de ortografia, que é o que eu tava falando com vocês, dicas para redatores. Olha só, isso aqui é bem legal, vamos clicar aqui. Aqui, eles ensinam coisas bem legais. Por exemplo, redator versus copywriter, qual a diferença entre os dois, inteligência artificial, busca avançada no Google, como que você pode fazer para ser buscado facilmente no Google, ficar bem ranqueado ali nas pesquisas, através dos seus textos, né? Porque se um texto, ele for bem escrito, ele pode ficar ali bem ranqueado no Google. Como fazer isso? Aqui ensina. Mas é muito importante eu deixar claro aqui que para trabalhar nesses sites e na internet de uma maneira geral, não é só fazer o cadastro e no dia seguinte você já vai estar ganhando 500 reais, tá? Não é assim. Você precisa entregar um bom trabalho, precisa melhorar suas habilidades e suas competências para poder se destacar entre a concorrência. Isso exige tempo, esforço e dedicação. E eu falo bastante isso com vocês porque foi assim que eu aprendi a ganhar dinheiro aqui na internet. Fui aprendendo, fui me esforçando, me dedicando, estudando, me aperfeiçoando nos trabalhos que eu faço por aqui, até entender plenamente como que funciona. Por isso que eu falo para vocês, fazer o mesmo porque vai dar certo por experiência própria. Agora esse site que eu vou falar é mais específico para quem quer trabalhar com marketing de conteúdo. Por exemplo, quer trabalhar com blogs, com roteiro de vídeos para youtubers, sites de diversos segmentos diferentes, que é o Rock Content. Dentro desse site, você vai encontrar donos de sites que buscam por redatores profissionais para entregar artigos eficientes, de alta qualidade e com bom SEO para serem bem ranqueados nas pesquisas do Google. E você que vai prestar o serviço vai passar por um processo mais rigoroso. Por isso é muito importante você caprichar nos seus textos. Você tem que ser bom nisso. Procurar se desenvolver mesmo nessa área de redação. E depois que você for aprovado nessa plataforma, aí sim você terá acesso a diversos trabalhos que pagam muito bem. Depois de aprovado, também é necessário você ter MEI ou CNPJ, tá? Precisa ser uma pessoa jurídica para receber seus pagamentos aqui dentro desse site. E aqui dentro tem como você contratar um freelancer ou trabalhar como um freelancer. Você vai clicar nesse botão aqui, ó, cadastre-se. E aqui embaixo você vai colocar seu primeiro nome, seu sobrenome, e-mail, qual o seu grau de escolaridade, aí tem fundamental incompleto ou cursando, tem ensino médio completo, tem pós-graduação completa. Você coloca aqui qual é a sua escolaridade. Depois, você possui cadastro de pessoa jurídica, MEI ou ME? Porque para receber os pagamentos você vai precisar de um CNPJ regularizado em seu próprio nome. Nessa parte aqui embaixo eles colocaram modalidades de interesse, ou seja, quais assuntos que você deseja escrever? É uma redação? É uma revisão? É um planejamento de pauta? É um questionário para entrevistas? Conteúdo visual? Estrategista de SEO? É uma tradução? Qual é a sua área de interesse? Você pode marcar todas essas opções aqui, se você souber, ou então escolher uma ou outra e marcar aqui. Nessa parte aqui embaixo está perguntando qual sua expectativa de ganhos como freelancer. Daí você vem aqui e pode selecionar o valor por hora ou por palavra. Você escolhe como que você quer receber. Depois de preencher todos esses campos, você vai clicar aqui ó, quero me inscrever. E se lembre de como você está começando, então cobra mais barato. Seja ágil na hora de entregar os trabalhos, veja a média que os outros estão cobrando para fazer o mesmo serviço que você e cobre um pouco abaixo disso. Lembre-se de que você ainda não tem experiência e ela é bem importante para as pessoas passarem a confiar no seu trabalho. Você vai ganhando estrelas e aí vai subindo o seu patamar. Depois que decidir o que quer fazer, procure sempre melhorar suas habilidades naquele nicho que você escolheu. Então não deixa para depois. Não fica se colocando barreiras falando, ah, é muito difícil esse site. Não, depois eu tento. Deixa para mais tarde. É difícil demais para mim. Não pense assim, senão você nunca vai sair do lugar. E como se trata de plataformas de terceiros, sempre é cobrado alguma coisa, tá? Um valor, uma taxa, um plano. É normal esse tipo de cobrança. Mas é uma opção para quem gosta de arte, de criação, de escrever, tá bom? Então aqui hoje eu apresentei para vocês três sites para conseguir fazer pelo menos R$500,00 por semana sem sair de casa. Esse não é um valor surpreendente, tá, galera? Dá para fazer muito mais dependendo de qual for o seu nicho e de como que você divulga o seu trabalho. Agora compartilha esse vídeo com outras pessoas que você sabe que tem interesse nesse assunto e que também deseja trabalhar em casa pela internet. Então manda no WhatsApp para a família, para os amigos, para o vizinho, para todo mundo. Vamos ajudar o maior número possível de pessoas. E também comenta aqui se você tem o sonho de trabalhar de forma 100% remota. Assim a gente pode continuar conversando sobre isso. Não esqueça de se inscrever aqui no canal com o sininho ativado e também deixar o seu like no vídeo. Continua aqui comigo assistindo, maratonando os vídeos do canal. Tem uma playlist completa que pode te ajudar a se tornar um freelancer de sucesso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!